Oi, oi gente, tudo bem? Eu sou a Maria Figueiredo e hoje eu trago pra vocês uma ideia super linda utilizando a embalagem de amaciante. E se você é novo aqui no canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho de notificações, porque toda semana tem vídeos novos aqui no canal, então inscreva-se! E este vídeo eu fiz em parceria com mais dois canais, que é o canal Decorando e Reciclando e DIY com Fabiana Nogueira. Se você ainda não conhece, não é inscrito, aproveita e vai lá, confere a ideia que elas trouxeram pra vocês também utilizando a embalagem de amaciante e conheça o canal delas. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Mas antes do nosso passo a passo eu também tenho um convite bem especial pra vocês. E quero convidar vocês a me seguirem lá no aplicativo Vigo Vídeo. É um aplicativo bem legal de vídeos no máximo de 30 segundos e estou postando conteúdos exclusivos por lá. Vale super a pena baixar aí no seu celular gratuitamente. E me seguindo lá, siga também o perfil da Cintia Bentes e da Fabiana Nogueira. E agora vamos conferir a minha ideia. E para a ideia de hoje eu vou utilizar essa embalagem de amaciante nesse modelo, olha só. Primeiro passo é retirar todo o rótulo, tanto da frente quanto dessa parte de trás. E assim ficou a nossa garrafa de amaciante, olha só. E agora vamos iniciar o nosso trabalho. E vou começar utilizando aqui um estilete e cortando essa parte do meio. Lembrando que se você for de menor, peça sempre ajuda de um adulto pra não se machucar. é muito importante que tenha muito cuidado aí com o estilete, ok? Finalizando essa parte do meio, corte também essa parte de cima. Me acompanhe aí como estou fazendo. E finalizando, vamos precisar também de uma tesoura para acertar essa parte aqui, olha só. Vamos retirar essa parte de baixo. E vamos fazer essas marcações em formato de triângulo, olha só. Envolta aqui de toda essa parte de cima e no final nós vamos arredondar as pontas. Eu quero convidar você a conhecer outros vídeos aqui do meu canal, tem muitas ideias de reciclagem, artesanato, lembrancinha e aproveita para se inscrever aqui também, a sua presença é muito importante. Olha só pessoal, nós já finalizamos essa parte de baixo, eu resolvi deixar desse jeito, ficou assim, meio deitada, mas tá ótima, eu gostei. E essa parte de baixo, eu vou fazer a marcação. Se você não souber fazer certinho, você pode usar aí algo redondo e depois é só recortar. Veja como ficou. E para decorar, vamos utilizar essas pedrinhas que são adesivo autocolante na cor azul. E vou colar aqui em volta dessas ondinhas. Lembrando que para você dar um reforço aí, você pode utilizar a cola quente. Finalizando essa parte de baixo, decore também essas ondinhas aqui dessa parte de cima. E vou utilizar também essas flores que são apliques lá da Fran Ever Artes. Eu vou deixar a loja aqui da Fran, o link na descrição do vídeo. E para colar eu vou utilizar a cola quente. Vou passar a cola quente e vou colar, olha só, nessa parte aqui de cima e a outra um pouco abaixo. E se está gostando dessa ideia, já aproveita para deixar o seu like aqui nesse vídeo. E olha só, pessoal, nós finalizamos a colagem e vou decorar também utilizando essa meia pérola e vou colar nas duas flores. E assim finalizamos a nossa ideia. E olha só que lindo que ficou. Essa é a embalagem de amaciante super decorada. Nem parece, né gente? Vocês podem usar aí como vasinho de flores. É só fazer os buraquinhos nessa parte de baixo. Pode usar também como porta lápis, porta caneta. Pode usar também como porta talheres. Enfim, ou até mesmo no seu quarto, guardando algum objeto pequeno também. Se você gostou da ideia, deixa o seu like aqui para mim. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. É muito importante a sua presença aqui comigo. Me siga lá no Instagram, artesanatomariafigueiredo. E no Facebook também. Eu vou esperar por todos vocês, meus lindos e minhas lindas. Ah, e aproveita também para ir ver a ideia da Fabiana Nogueira e do Decorando e Reciclando. Um beijo bem carinhoso. Obrigada pela companhia. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho